Muito boa noite, minha amiga! Que alegria! Boa noite! Eu fico feliz também de poder conversar com vocês. Oh, que bom! Gente, eu estou trazendo aqui pela primeira vez a nossa irmã do Movimento Espírita de Minas Gerais. E é com muita alegria que a gente fala aqui com a nossa amiga Sônia Bastante, ela que é envolvida diretamente nessa causa espírita. Eu fiquei muito contente, minha irmã, com você aceitar. E eu salvei várias coisas para falar aqui, mas eu vi tanta riqueza naquilo que você traz, sobretudo dos netos. Quando você fala dos filhos e netos, é muita alegria a gente trazer a família como alegria de viver, né? Como forma de alegria de viver. Então, eu vou dar uma boa noite para todos vocês que estão chegando, entrando, para poder ouvir a nossa amiga Sônia Bastante. E eu queria, Sônia, que você, até como forma de deixar mais ainda leve a nossa live, que você trouxesse um pouco de quem é Sônia Bastante, essa amiga de Minas Gerais. Fala um pouco para a gente. Então, Raimundo, eu sou natural de engaixada de família espírita, da minha mãe, da minha avó, da minha avó, da minha avó, sempre ali, presente, né? Junto ao movimento espírita, a casa espírita, minha mãe, amiga do Chico, há muitos anos, desde menina, eu lembro dessa amizade com o Chico, da minha mãe. E depois me casei e fui para Uberaba, casei com o Uberabense e passei, então, a residir nesta cidade maravilhosa que me acolheu. Então, eu estou com duas cidadanias, a minha natural e a que eu ganhei depois como Uberabense. Nesses anos todos, tivemos contato ali com o nosso Chico e no Centro Espírita Uberabense outras, e temos outras as quais nós passamos a trabalhar. Porque com o trabalho na Aliança Municipal Espírita, né, ficamos vários anos à frente do Departamento da Infância e da Juventude e dez anos na presidência da Aliança Municipal Espírita e do Conselho Regional Espírita, que abrange, né, o que nós chamamos de CRE, né, Conselho Regional Uberaba. São sete CREs, incluindo em Berial do Paranaíba. Fora, naturalmente, em todo o estado, são 27. Então, para nós é uma alegria muito grande poder conversar com os nossos irmãos aí, né, da, vamos dizer, da nossa, da Bahia, não é? Você, a sua cidade, da Bahia, não é mesmo? Alá, Luiz, Bahia! Para nós é uma alegria estar, se podemos conversar com os nossos irmãos. E você, como coordenador do setor de Ecologia e Espiritismo, CRO4, é Conselho Regional, não é? Exatamente, Conselho Regional Espírita 4. É, estou vendo que a gente está engajado no mesmo propósito. Então, eu pensei logo, que eu vi aqui, eu falei, ah, vai ser isso mesmo. Então, e nós, como fazemos parte dessa grande família espírita cristã, né, do Brasil, nós vamos trocando experiências, não é? Cada um trazendo aí a sua contribuição para que o nosso Brasil tenha realmente o Espiritismo cada vez mais consolidado, que é o que o Chico fez a vida inteira, desde que ele começou. Que bom! Eu fiz questões, Sônia, de fazer com que você trouxesse quem é Sônia, sobretudo no movimento espírita, porque é sempre mais rico do que eu observava, que eu observava bem o seu histórico dentro do movimento espírita. E eu gostaria de dizer para vocês, Sônia, que, graças a Deus, nós estamos agora transmitindo essa live, a gente retransmite, na verdade, pela SDPTV, a rede SDPTV. De segunda, agora, de segunda às quintas-feiras, nós estamos retransmitindo. Então, a sua fala, graças a Deus, assim como a de todos os outros que aqui são convidados, ela é expandida para mais de 190 nações e as pessoas têm agradecido as temáticas que a gente traz. E eu faço questão de reforçar aqui as pessoas que nós havíamos, né, Sônia, combinado para o próprio mês de abril, que é o próprio mês do Chico Xavier, e aí o mês de nascimento da doutrina espírita, mas você nos solicitou. E eu jamais poderia negar essa solicitação para que a gente passe, lá se agora no mês de maio, esse Chico Xavier, que é o Francisco, eu diria, de todos os meses do ano. Então, falar de Chico é falar do bem, é falar da alegria, né, da alegria de viver, como diz nosso irmão Divaldo Franco, e eu fico muito contente por você ter aceitado. Então, vamos aqui. Eu trazia aqui, Sônia, a verdade ali, né, num poema que eu vou compor lá no ano de 2010, que chama-se Uma Caminhada a Ser Seguida. Eu dizia, falava-se de um menino lá para as bandas de Minas Gerais, que via coisas que poucos viam, ditas sobrenaturais. E aí a gente vê, Sônia, que as pessoas, até os dias de hoje, ainda encaram os fenômenos naturais da mediunidade como sobrenaturais. Eu queria que você falasse um pouco dessas faculdades, né, dessa faculdade mediúnica exercida, sobre todas as formas, esse grande Chico Xavier. Se você falasse um pouco dessa mediunidade, você que é aí conterrânea, né, em Minas Gerais e na cidade que Chico viveu no Caritema, que é Uberaba. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente. Então, a questão da mediunidade, ela ainda não é compreendida, né, como deve. Na realidade, o Espiritismo, como o consolador prometido por Jesus na Terra, codificado por Allan Kardec, né, no século XIX, iniciando com o 18 de abril de 1857, que é do mês de abril, né, Nós sabemos que essa, a obra de Kardec deveria, né, iria ser, ter um desdobramento de todas as cinco obras, né, do Pentateuco, e mais as doze revistas espíritas, que é um repositório de conhecimentos de enriquecedores, assim, calculáveis para todos nós. E a partir daí, é que o mundo começa a tomar conhecimento da verdade, né, das realidades que existem desde que o mundo é mundo, porque o Espiritismo não inventou nada, né, ele é apenas descortina e traz a mensagem de Jesus explicada em explica e verdade, porque é essa apresentação que Kardec faz e que Chico Xavier vai dar continuidade quando ele volta novamente aqui, agora no Brasil, né, a partir do 2 de abril de 1910, de novo o mês de abril, o mês de abril é riquíssimo, né, na história do Espiritismo, e a partir daí, ele vai mostrar que a prática, que a mediunidade não tem nada de anormal, não tem nada de diferente, é simplesmente uma condição a mais que nós temos aqui na Terra para nós comunicarmos um talento, comunicarmos com o mundo espiritual. E nós podemos observar de todos os conhecimentos que nós tivemos a partir do século XIX, então, Leão Deni, Gabriel Delany, e figuras extraordinárias que vão aparecer, né, que não há como nós. Relacionarmos todas, né, reencarnaram no Brasil, nós vamos ver que Chico é aquele que realça, que retrata de forma a mais completa possível o verdadeiro sentido da mediunidade, como deve ser entendida. Por quê? Porque nós não podemos entender o Espiritismo só na questão da parte científica ou só na parte filosófica, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas, principalmente, na parte do Evangelho. E nós observamos essa questão do Evangelho, realmente, esse aspecto religioso, o mais importante. Não vamos desprezar, lógico, os outros aspectos, mas é Emmanuel mesmo que nos fala isso, que há necessidade de nós, primeiro, partimos, né, termos uma renovação íntima, evangelizarmos, para nós compreendermos a missão de Jesus na Terra, senão não tem como nós entendermos. E quando falamos que o Chico é o próprio exemplo, porque ele fez isso no meio do povo, com a simplicidade, acima de tudo, simplicidade e amor. E ele coloca o fenômeno mediúnico da forma absolutamente natural, porque o Chico conversava com as pessoas, falava sobre os Espíritos que estavam perto, os parentes, pai, mãe, amigo, o filho, o esposo. E ali ele dialogava, comentando muitas vezes com as pessoas que iam procurá-lo, para poder, né, vontade de ouvi-lo, de escutar uma palavra que fosse, ou apenas só ouvi-lo. Alguns só queriam ver, outros só pegar na mão. E o Chico transforma esse fenômeno mediúnico de uma forma com amor. Que é uma... Ele sempre disse que gostava muito de ser médium, que ele considerava algo que ele não merecia, porque o Chico sempre se considerou como um capim. Ele falava que ele era o menor de todos. E ele tinha essa capacidade de ir junto às pessoas, se colocar, não só igual na sua condição, e até menos, para poder realçar você, que ali estava na frente. E procurava realçar a qualidade que a pessoa tinha, esquecendo as más qualidades, as más tendências que nós temos. Era uma... Eu posso dizer que isso é uma prática pedagógica, né? Pedagógica, exatamente. Pedagógica, ele pensava magistralmente. Como? Porque ele tinha o amor. Então, não é só no sentido, vamos dizer assim, de se colocar uma didática do exemplo, mas ele fazia, ele colocava algo. Ele sentia muito a pessoa, o sofrimento, a forma como ela se apresentava, ele ia. Como ele era adotado, nós sabemos muito bem, de todas as mediunidades, que podemos dizer que foi o médium, não é? O maior fenômeno mediúnico de todos os tempos até hoje. Não há na história do Espiritismo nenhum fenômeno mediúnico maior que hoje. Não há. É lógico que tem grandes médiums, que nós temos grandes espíritas que colaboram, que estão auxiliando na divulgação da doutrina, mas no Brasil tinha um mandato pericúnico diferente. ele veio para dar continuidade à obra de Kardec e demonstrá-la na prática, mas demonstrar assim, na sua integral entendimento, porque muitas vezes as pessoas acham difícil ser médium. E se nós considerássemos, por exemplo, começássemos a observar na vida do Chico, ele falava, não é para ter medo dos espinhos, os espinhos existem, mas nós precisamos colher, junto com esse contrato com os sofredores, com os tristes, os cansados, você vai oferir uma alegria íntima de tal forma e ele tinha aquela amizade, aquela preocupação com os amigos, com as pessoas que o procuravam, que só que um estava a si mesmo perto podia sentir, é algo assim muito impressionante. ele começava o trabalho à tarde, por exemplo, era segunda, sexta e sábado, ele começava o trabalho ali de tarde, duas da tarde, duas da tarde, ele já ia para o centro, as pessoas ali já estavam, nas filas, já estavam muitas, muitas pessoas já esperando para receber cartas familiares ou então conversar com ele ou falar dos seus problemas e ele já ficava ali posicionado, sentado, já conversando com muitas pessoas até o início dos trabalhos, então ele começava bem antes, ele tinha entrevistas, ficava ali disponível, ele ia lá para dentro da sala contígua que ficava do lado do salão, a sala pequena, porque no começo a comunhão espírita com a história era pequena, depois do que houve a reforma e aumentaram, mas era assim, pequena. Pode-se dizer que lembrava muito isso, lembrando Herculano Pires, o que está nos escritos de Canuto de Abreu, os maiores historiadores do espiritismo no Brasil, que lembrava muito a sociedade espírita de Paris, quase que o perfeito retrato da sociedade espírita de Paris, não era muito grande, mas albergava muitas pessoas que dava aquele, vamos dizer, uma reunião intimista, onde as pessoas ficavam próximas e é o que o Chico sempre gostou, ele gostava de ficar próximo no meio do povo, não sentava nunca, não sentava sozinho, antes ele convidava todas as pessoas ao redor da mesa, eram aqueles que vinham de outras cidades, de Nãos de Uberaba, que já posicionavam na mesa porque iam falar, preparando o ambiente, enquanto ele estava lá dentro recebendo mensagens, lá ele recebia as mensagens de cartas familiares e geralmente mais na sexta-feira no sábado tinha o receituário do Bezerra de Menezes, então ele vinha com aquele mundo assim enorme de papel, papéis, aonde depois era lido lá fora o nosso irmão Eurípides, que sempre esteve junto e auxiliando o nosso amado Chico e lá fora começavam a ler, falar quais eram as pessoas que iam receber aquelas receitas, porque eram muitas, eram centenas, vocês veem, era uma velocidade incrível que ele tinha para escrever e depois ele sentava-se à mesa depois isso já era quase meia-noite não tinha horário isso no começo quando ele estava com mais saúde depois que ele foi ficando mais assim debilitado que era natural foi diminuindo não tinha mais as receitas e diminuía também o horário de atendimento ele ficava até um período menor até 10 da noite 11 até realmente ficar até 9 10 que não tinha mesmo condição de permanecer mas isso foi mais no final da sua existência que com 92 anos ele com 92 anos um dia antes ele estava no grupo esquina da peste ele desencarnou no dia seguinte à noite na hora do jogo com o Brasil que ganhou o pentacampeonato então nós vemos que ele saindo ali ele tinha médios naquela época ainda um certo tempo tinham médios psicógrafos na mesa ele nunca leu primeiro primeiro ele pedia que todos lessem cada um lia a sua a psicografia que recebeu depois ele no final ele lia a mensagem geralmente alemânia o André Luiz Maria Dolores aqueles espíritos que manifestavam que todos nós conhecemos aí é que terminava a reunião geralmente às vezes duas horas da manhã três horas da manhã o que acontecia era que o Chico cansava todos os oradores porque nós sempre costumamos dizer isso eu não permaneci até de madrugada sempre não só mais tarde porque eu tenho cinco filhos meus meninos pequenos eu não tinha condição de ficar até a madrugada eles estavam com meu esposo os filhos e naquele começo a década de 70 que o Chico veio para Uberaba em 1959 eu me casei em 69 a partir daí eu já estava na comunhão e era muito difícil naquela época que era no Parque das Américas nós não tínhamos ali o táxi não tinha nem o como você telefonar você tinha que arrumar antes a forma como você ia descer porque não tinha nem mesmo asfalto a iluminação era muito pouca e realmente não tinha muita condição da gente descer na nossa condição aí nós íamos em turma às vezes eu tinha sempre amigas descer com a amiga e combinávamos mas umas ficavam até mais tarde a gente não podia tinha que ser tudo combinado e aí o Chico às vezes até quatro horas três horas da manhã e tinha indo à cozinha ao lado aonde os nossos irmãos faziam café aí tipo assim quatro quatro horas da manhã ele convidava o pessoal para tomar café e aí todo mundo tomou o cafezinho feito na hora que aparecia e ele ria e falava assim vamos começar de novo o povo estava desmaiado cansado e ele perguntando se podia começar logicamente brincando por isso que nós dissemos que ele cansava todo mundo porque era um giro de palestrantes comentaristas do evangelho segundo o espiritismo e o livro dos espíritos eram desses livros sempre estiveram na mesa e quem escolhia as páginas era o Chico o começo ele escolhia e há um fato muito interessante que sempre me chamou muito a atenção e sempre achei muito extraordinário ele marcava ali porque como ele era um médico não há como dizer o médium do futuro segundo Herculano Pires o homem o psi ele era além eu tenho impressão daqui uns mil anos os 800 anos sei lá como a humanidade vai chegar numa evolução da mediunidade porque a mediunidade evoluiu no nível do Chico e ele como sabia das necessidades das pessoas que ali estavam por exemplo as pessoas que tinham ideação de suicídio ou de obsessão ele sabia aí ele escolhia o tema mas o que mais me chamava atenção é que ele não olhava para o livro eu ficava eu comecei a ficar meio até invocada por isso eu falei mas não é possível ele não vai olhar ele não olhava por exemplo você vai procurar no evangelho a gente fala assim não gente peraí é o capítulo quinto não é bem-aventurados os aflitos não peraí o sexto é o Cristo Consolador você fica ali procurando né para poder folheando para poder ver aquele capítulo que a gente deseja para nossos estudos assim normais entre nós o Chico ele punha o dedo no livro ele tinha o maior carinho com o livro isso é outra coisa não pegava o livro com a gente não nunca o livro para ele era uma coisa assim de carinho era algo que ele tinha respeito você notava no Chico respeito ao livro eu não sei como explicar isso mas é o que a gente sentia ele não jogava um livro assim por exemplo e nem amassava o livro e nem pegava a página dobrava ele tinha carinho muito cuidado com o livro quer dizer que eram os filhos também porque os livros dele foram os filhos dele realmente e ele apunha o dedo e saía no... você vai me perdoar você falou em dedo que o Chico punha e aí eu levantei a mão pedindo a maior desculpa a você mas é o seguinte tem esse... lembra que eu falei de uma colega que divide um programa conhecer comigo Rosiane Massariol ela entrou aqui e eu vou convidá-la para que ela possa porque ela é outra amante de Chico Xavier também ela também viveu e tem parentes lá em Minas Gerais e aí eu vou pedir licença para você retornar essa parte enquanto eu antes de eu convidá-la aqui entendeu deixa só um minutinho Chama-se Rosiane Massariol vamos ver se ela consegue entrar aqui ó ela já está aqui aí conterrânea praticamente estou aqui nas Minas cheguei hoje é aí está lá em Minas Gerais boa noite está aí Minas Governador Baladares Governador Baladares e assim é uma uma satisfação muito grande estar podendo aqui ouvi-la viu Sônia e você estava falando aí do é porque olha a senhora tem tudo que a gente precisa beber na fonte não só por ser amiga e ter participado junto com o Chico mas por pela sua trajetória no Espiritismo o seu trabalho como educadora como evangelizadora a família espírita atuante né trabalhou lá no sanatório também na na AME e no Conselho Regional então nós temos assim muito a aprender eu estou aqui cheia de anotações já junto a minha espírita mineira né é junto é justo e você estava falando aí a senhora estava falando aí que em 1969 é quando a senhora casa com o seu Ari Osvaldo e eu Ari Osvaldo né Ari Osvaldo e eu vi uma foto do seu casamento onde você estava abraçando com a mão dada com o marido e o outro abraço com o Chico né e você dava um sorriso para ele assim é de amizade de uma fraternidade que a gente vê estampada foi meu padrinho foi meu padrinho meu marido também é de família espírita ah tá e Maria que liderava né Ari Chaves também ele ele convidou o Chico para ser nosso padrinho ele é já espírita de família também o avô dele fundou o primeiro centro espírita de Uberaba ah certo eles noção também eram muito amigos o Chico também já era muito amigo dele e ele era muito amigo da minha mãe também e aquela foto é na minha casa que eu casei ela achar na minha casa nossa mas imagina a responsabilidade então quer dizer de um casal que se o homem não tem responsabilidade sabe eu acho que nós que tivemos contato nós temos assim uma responsabilidade a mais mas eu não considero mérito não eu considero dívida que nós somos endividados dizendo para mim e que nós temos que procurar levar o testemunho para os outros porque na verdade se você tem contato com um missionário como Chico Xavier que é o que ele é um apóstolo de Jesus eu acho que pelo menos um pouquinho é muito muito palidamente porque falar de Chico Xavier é fácil no sentido que você falar de amor paciência gentileza fidelidade absoluta Jesus e a Maria um grande amor a Maria de Nazaré muito imenso e é fácil mas ao mesmo tempo as nuances da sua personalidade tudo que ele fez eu acho que não tem livro na terra em que for todos que passaram ali grandes escritores pessoas de de muita assim condição mesmo vamos dizer não só no sentido intelectual mas no sentido moral cada um vai captando aquilo que consegue então eu me considero das menores sabe mas é uma responsabilidade no sentido de levar para as pessoas entender um pouquinho quem é Chico Xavier é um homem comum no sentido comum que nós olharmos mas ficar perto dele era uma coisa se tá perto de uma verdadeira de um verdadeiro sábio desses que a gente lê ou ouve falar era um verdadeiro sábio mas de uma gentileza de um carinho é assim muito impressionante ele tinha um respeito a pessoa humana como eu nunca vi por ninguém qualquer pessoa que fosse qualquer um qualquer condição social e de qualquer nível moral também ele tinha muito carinho o Sônia o Sônia o Sônia é nesse coração evangelizado que Chico sempre se apresentou e dado o grande número de atividades que ele conseguia fazer como é que a gente poderia hoje é o quesito tempo o que às vezes a gente se bate a como administrar o tempo for para realizar um pouco mais e Chico tinha parecia que o tempo na mão dele eu não sei onde ele arranjava tanto tempo né ele trabalhava até de madrugada ele dormia de duas horas no máximo por noite três era isso o Línguez dizia que ele às vezes não chegava nem a três horas dependendo porque nós nem sabemos né não podemos nem afirmar nesse sentido mas a gente sabia que dormia muito pouco porque ele costumava trabalhar em casa também nos livros depois dos trabalhos do centro estes livros da obra de André Luiz por exemplo e a de Emmanuel não era recebido em público ele recebia mensagens cartas familiares porque era para atendimento ao povo e cartas que não eram para compor assim livros no sentido que eu digo assim como a obra dos romances de Emmanuel como a obra de Emmanuel como a de André Luiz agora as muitas inúmeras mensagens de Emmanuel que compõem os livros né das várias séries de livros aí de maneira geral ele as recebia dentro de casa também hoje são quase 450 até já perdi a conta não sei 450 450 450 eu estou vendo agora que o Geraldinho vai lançar dia 7 agora mais um livro não é agora dia 7 do Chico deve ser mensagens que inúmeras porque cada vez aparecem pessoas que tem mensagens que foram guardadas do Chico e tem muito impressionante a capacidade de trabalho do Chico mas o espírito do nível dele era de uma disciplina férrea quando o Emmanuel conversou com ele a primeira vez todo mundo sabe dessa história né e ele apareceu que ele diz o homem quis pedir ele apenas disciplina disciplina e disciplina ele pediu a risca até morrer até desencarnar porque teve muitos ele ficou atendendo as pessoas e a tarde antes dele desencarnar que foi no sábado nós tínhamos assistencial né que ele distribuía ali cestas básicas dinheiro que era dele ele pedia para trocar ele dava os trocados ele dava para todas as mães ele gostava de dar dinheiro ele dava dinheiro para as mães interessante que ele dificilmente dava para os homens né desculpando ele dava para as mães ele falava assim as mães sabem como que elas vão usar e é para os filhos então ele tinha esse cuidado interessante e depois desse assistencial no evangelho que ele conhece como abacateiro né ele foi um dia antes de desencarnar mas nós não sabíamos ele estava despedindo de nós ele pediu para como ele já não andava mais ele tinha precisava de pessoas ajudarem para ele andar ele não aceitava cadeira de roda e queria ficar em para chegar e sentar aí naturalmente eles ajudavam e ele pediu que deixasse as pessoas que recebiam né depois do evangelho aquela cesta o pão o leite tudo que as pessoas levavam ele pediu para chegar um pouco mais as pessoas chegarem perto dele porque não ia ter condição de ficar em pé absolutamente receber então ele afastava a mesa que tinha uma mesa pequena no meio e elas e elas foram chegando ele queria ele pediu eu quero cumprimentar as mães interessante que o Chico tinha um carinho especial por as mães a mulher especialmente mas as mães eram diferentes e ele pediu e aí ele foi beijando a mão de todas as mães e crianças que era outra coisa que ele amava o pensamento das crianças ele beijou a mão de todas ele ainda tinha a energia estava fraquinho aqui nele ele já estava você via a pele lisa assim mas já bem né você vendo com 90 anos de um trabalho intenso em benefício da humanidade aí depois que ele beijou todos foi embora e quando nós estávamos indo embora ainda comentei quando nós comentamos eu falei ah o Chico não vai dar conta de a noite porque não é possível ele atendeu hoje foram muitas parece que as pessoas sabiam que ele ia embora porque aumentou teve mais gente eu fico assim pensando parece que sabiam que ele ia sair despedir né mas nós nem passava na nossa cabeça isso e eu falei aí eu pensei ah ele não deve ir à noite não e não é que ele apareceu chegou cansadinho mas sentou ficou olhou ficou um tempo assim olhando um por um que estava na mesa demoradamente olhando um olhando o outro olhando o outro mas você como é que você vai entender né aí nós ficamos sabendo no domingo foi no dia seguinte às sete horas é a hora que ele como ele disse eu estou pronto agora pode me levar ele escolheu o horário ele escolheu não a gente tem muita a medida que você vai falando aqui a gente vai eu vou sentindo né Salles uma uma magia assim ainda a gente vai se envolvendo porque são muitas lições e eu queria muito que você pudesse nos orientar por exemplo no seu trabalho ligada à unificação do movimento espírita desde o pacto áureo e do trabalhador estimular o trabalhador já aconteceu de precisar pedir conselho ao Chico em relação às dificuldades no movimento espírita para estimular o trabalhador na tarefa mas é tem muitas já muitas vezes a nossa aliança municipal espírita ela já tem mais de 60 anos quando ela foi criada o Chico orientou e na época da fundação da aliança que foi fundada pelo nosso monjava e outros irmãos Emmanuel ditou a mensagem aliança espírita e depois cabeça e coração que foram básicas na época e o nosso irmão Jarbas ele foi junto com na época com os companheiros da União Espírita Mineira eles foram traçando ali as diretrizes sempre sob orientação do nosso Chico a nossa orientação até hoje desses anos todos é Jesus Kardec e Chico Xavier é a nossa bandeira realmente maior não significando que despreze outros é simplesmente colocando aqueles que são os que devem ser estudados né assim vamos dizer como orientadores de todos nós mas a partir daí o Chico sempre esteve muito presente auxiliando no movimento de unificação quando eu cheguei em 69 a aliança lógica já tinha quase 10 anos de já de existência nós assumimos o departamento da infância e da juventude na época na União Espírita Mineira era presidente a dona Nenê Aluoto que é muito conhecida né em todo o Brasil no meio espírita muito amiga do Chico ela vinha mensalmente conversar com o Chico o trabalho dela era todo orientado pelo Chico e com Martins Peralva o vice que foi grande companheiro junto a outros né da época e os outros que vieram subsequentemente também mas nós consideramos assim não é fácil o movimento de unificação indige de nós uma eu diria assim uma capacidade maior de entendimento das pessoas porque você lida com uma um número de pessoas e centros espíritas e formas de entendimento da doutrina mais diversos então qual que é o nosso papel primeiro como o Chico ensina primeiro que deve ser como considerar como uma família uma família tem de tudo tem os difíceis tem os bons tem os que já são compreensivos e nós temos aqueles problemáticos que todo mundo tem na família um ou outro que foge do padrão que seja de qualquer problema que seja todos nós temos e que deve ser considerado como uma família mas nunca esquecer que a simplicidade e colocar o povo sempre a evangelização do povo em primeiro lugar sem elitização sem nenhum tipo de ritual de paraméns tudo isso nós sabemos a doutrina espírita não comporta nada disso mas na nossa na nossa conduta que nós sejamos realmente como irmãos uns dos outros e não estabelecer aquele ambiente de chefia quando eu digo chefia é para não os acharem que são maiores do que os outros a organização sim lógico nós precisamos de organização isso é organização nem só a casa você pode dar conta né de manter uma organização aonde a hierarquia estabelecida é apenas do respeito não de mando ou de autoridade autoridade é Jesus autoridade é doutrina espírita é Kardec e Chico por quê? porque vem da espiritualidade maior não há personalização esse é o maior esse é o cuidado que nós devemos ter muito no movimento espírita porque nós caímos na vaidade não é difícil né a gente cair e o Chico sempre nos ensinava sempre falava isso quando aconteceu uma coisa ou outra ele tinha uma forma de falar e às vezes enérgica viu muitas pessoas pensam que ele não era enérgico era extremamente enérgico a doutrina com os outros não com sofredor com se você chegasse perto dele com problemas com sentindo realmente ali a necessidade de uma palavra ele era assim carinhoso ele te orientava ele mostrava que tinha uns amigos espirituais você pode fazer assim mas nunca diretamente faça ele só fala ele induzia mas ele não determinava então é diferente mas quando o assunto era doutrina espírita e as pessoas queriam introduzir ideias esdrúxulas esquisitas que não faziam parte ou ainda querer fazer esse tipo de castas de castas dentro da doutrina ele era muito enérgico muito enérgico de tal forma que nós já vimos ele uma vez diante de irmãos nossos evidentemente não vamos falar diante de irmãos nossos que queriam realizar alguma coisa e ele foi bem um México muito mesmo porque ele sabia com quem falava ele sabia o que queriam não é igual nós não sabemos ele sabia ele tinha perfeita noção das pessoas que chegavam perto dele ele sabia que eram verdadeiramente amigas e sabia que queria usá-lo para alguma coisa mas aquele assim aquele amor que só um apóstolo tem nós não temos como nem nem como explicar pra nós achava que estava era ter paciência demais mas é verdade quem somos nós né um grupo de pessoas e ficava ali perto dele uma senhora conversando um tempão com ele tinha aquela fila imensa né e sempre tinha uns irmãos perto falando assim vamos rápido vamos rápido tem muita gente na fila né vamos dar tempo pros outros ou então batia um pouco esse mais de leve no ombro pra ficar mas ele não dava sinal que ia parar essa senhora estava falando há um tempo pois é Chico mas aconteceu isso porque meu marido é assim porque meus filhos ela querendo conversar e falando e eu mentalmente estava assim mas não estava na mesa eu tinha uma cadeira que ficava perto quase em frente ele assim ficava ali porque eu saia mais cedo ficava ali bem próximo às vezes eu ouvia aí eu pensei assim nossa meu Deus do céu está perdendo está fazendo perder tanto tempo o que que ela quer a minha falta de qualidade de entendimento né porque achava que não dava não era algo relevante assim né mas eu estava muito enganada porque o Chico deu uma atenção pra ela de alguns minutos e com todo carinho no final ela falou Chico maravilha agora eu me sinto aliviada porque eu estava muito abafada eu não estava bem eu não sabia o que que eu ia fazer do meu amigo ô Sônia a gente não sabe o Rose isso nós temos que o Rose oi Thalita eu eu tô aqui eu tô aqui eu sei que Rose ainda tem mais coisa o nosso tempo é tão curto pois não é tão curto com tanta informação você se lembra Sônia que eu disse eu disse a você é bem leve e o tempo das 20 às 21 faz perício rápido com tanta coisa tanta coisa importante que você traz mas eu queria e eu nessa live eu fui diferente geralmente eu falo muito mas com tamanha riqueza que você traz sobretudo pela vivência me fez ficar na observação e observar o título do poema com o qual eu abro o programa chamado Uma Caminhada a Ser Seguida e Rose foi felicíssima quando ela trouxe nesse questionamento dela essa necessidade desse aprendizado o que é que qual é a mensagem né e você traz o Chico na vivência ele trazendo as formas comportamento através da sua própria vivência né então mais um motivo né de agradecimento de agradecimento você por trazer essa fala e que a gente possa através da da de rever essa 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 live observar que a simplicidade é o caminho para a felicidade eu acho que o o cerne da questão é isso e não comporta mais nenhuma pergunta Salles não dá tempo não não dá dá sim lógico eu só interrompi um pouco porque eu não podia deixar passar é é solto ali e sem eu botar essa emoção para fora mas fica vontade minha colega Rose para você perguntar o que é que é o Mando está aqui com o Sônia bastante Ô Sônia eu tenho assistido algumas alguns vídeos de Geraldinho e também de Sueli Schubert onde eles trazem evidências de estudos é onde Chico e Kardec seriam os mesmos é e teria alguma coisa é na sua vivência que também trouxesse essas evidências temos nós temos um testemunho tem uma prova viva é o ano de 1984 se eu errei a data nós estávamos em Ituiutaba na nesse movimento que nós até acabamos de realizar agora no domingo que é o movimento nosso do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba chamado Cometri Confraternização de Profidade e Madureza Espíritas do Triângulo Mineiro ele tem 57 anos e foi fundado por esse grupo de espíritas na época da ANE com nosso irmão Jabas doutor Olavo e outros espíritas nossos aqui e eles também já desencarnaram e nós estamos ali participando em Ituiutaba e quando o nosso irmão Antônio Badui filho que é um médium psicógrafo vocês devem conhecer que ele já tem vários livros de André Luiz porque ele está recebendo ele já recebeu o evangelho todo o céu e o inferno a gênese o livro dos médios e eles também já desencarnaram e nós estamos ali participando em Ituiutaba e quando o nosso irmão Antônio Badui filho que é um médium psicógrafo vocês devem conhecer que ele já tem vários livros de André Luiz porque ele está recebendo ele já recebeu o evangelho todo o céu e o inferno a gênese o livro dos médios e ele está agora trabalhando na revista Espírita André Luiz disse que vai ditar vai escrever cada página da revista Espírita então é um médium que avessoa qualquer tipo de publicidade ele é um médico dirigente do sanatório Espírita de Ituiutaba psiquiatra e trabalhou com Chico Xavier na comunhão espírita cristã logo no começo na década de 60 70 ele fazendo medicina ele com a dona doutora Marlene Nobre foram também companheiros que sentavam na mesa escreviam também e ele ali estava já que o Chico colocou ele já estava psicografando e o Chico chegou a dizer que ele este aqui é o nosso amigo de André Luiz ele só falou isso então ele já deu uma dica que a coisa desencarnação do Chico ele ia receber André Luiz ele falou isso publicamente passado naturalmente o Chico ainda estava em 1980 o Chico estava vivo aí ele na mesa lá em Ituiutaba ele recebeu uma mensagem de Hilario Silva que se chama A Volta de Alain Cartier ela está aí na internet os irmãos podem ver tem livros do Baceli que tem mas ela está na internet nós temos ela aí em vários livros por sinal o doutor Leymar lá de Goiânia que já desencarnou também colocou a hora que ele terminou a mensagem assinada a Hilario Silva A Volta de Allan Kardec ele fala no final que Kardec e Chico faz aquela explanação a Volta e no final ele termina não sei dizer de cor vocês não estão com ela aqui mas ele termina falando aí foi como aquela coisa assim tinha mais ou menos 600 pessoas porque foi em público e ele pegou aquela mensagem e ficou com aquela mensagem muito tempo com ela no bolso eu tenho uma irmã que mora em Tuitaba que foi presidente do centro lá também muito amigo dela Lucília e ele chegava lá na ótica que eles tinham uma ótica e falava assim Lucília olha aqui estou com a mensagem a mensagem estava assim já até amassadinha ele ali porque ele leu ela lá e ele falava assim mas eu preciso publicar mas os espíritos não quando o médium recebe uma mensagem eles entregam para o médium se você quiser rasgar e jogar fora a responsabilidade é sua porque o Chico falava do médium a responsabilidade é do médium eles dão pra você você que vai ser responsável e ele sabendo disso muito bem ele ficou com essa mensagem ele falou assim eu já sei o que vai acontecer eu vou ser assim eu vou receber todo tipo de ataque possível de encarnados e desencarnados porque eu sei e eu preciso eu eu vou publicar mas ele ainda demorou um pouquinho mas aí ele teve a ideia de pedir pede lá a Sônia que está com o Chico pega essa mensagem pede ela para perguntar para o Chico porque aí ela vai me dar a resposta porque ele não ele não viajava o doutor ou a pessoa que não viaja muito dificilmente ele não vai assim fazendo nem se você convidar para fazer algum evento ele não vai ele não comparece ele fica ali no trabalho dele sistematicamente aí eu falei uai que muito prazer tu dá mensagem eu estava até presente no dia aí eu cheguei perto do Chico depois tinham passado muitas pessoas já na fila eu cheguei eu falei Chico eu tenho uma coisa para perguntar para o senhor ele olhou bem assim para mim já sabia porque o Chico sabia tudo então ele olhou bem para mim e ficou assim esperando aí eu falei pois é Chico eu estou aqui com uma mensagem do Adulir lá que ocorreu em Tunitaba e a mensagem a volta de Allan Kardec de Hilário Silva ele está me pedindo para eu perguntar para o senhor se ele pode publicar porque foi o que ele pediu para fazer ele ficou me olhando e eu repeti porque ele ficou silêncio aí eu falei assim pois é Chico ele está perguntando e eu já ficando meio sem graça porque o Chico quando ele quer que você vai assim vamos dizer assimilar o que ele vai falar ele calava ele dava um tempinho você ficava meio sem saber repete pergunta é para você ficar também raciocinando aí ele falou assim não porque ele quer saber não é Chico aí ele mudou a posição vou dizer uma coisa para vocês eu faço questão de dar esse testemunho ele mudou completamente a postura ele estava até meio encurvado assim dentro da questão mesmo da idade ele levantou o peito assim sentou como se fosse uma pessoa mais nova levantou o rosto olhou para mim de uma forma de um olhar totalmente diferente você sabe que o Chico o olho ele não enxergava e o outro ele tem ele tinha aquela dificuldade mas uma coisa que eu não sei explicar que o olhar dele me trespassou eu disse que estava trespassando e ele falou com toda autoridade com voz alta ele não estava falando alto estava com a voz baixa já de pessoa de idade e ele falou alto ele levantou e falou assim mas ela já está autorizada ela já foi autorizada aí eu falei meu Deus do céu Kardec para me responder eu levei um choque eu vou ser sincera com vocês eu fiquei chocada porque o magnetismo do Chico é muito impressionante quando você quer falar uma coisa para ele que às vezes a resposta você não deve escutar ou não é conveniente ele ele você não falava ele já falava o que ele o magnetismo ele te envolve você fica assim dentro daquela daquela vibração muito grande e eu fiquei sem fala fiquei sem fala eu falei meu Deus do céu nossa mas que coisa tem Kardec falando comigo aí ele falou assim está autorizada mas ele falou com autoridade ele não falou de forma leve suave como ele estava acostumado ou com aquele carinho não não totalmente diferente e eu fiquei tão assim impactada que eu calei fiquei sem voz eu não sabia se eu perguntava se eu escutava e aí ele esperou rapidamente ele percebeu a minha situação aí ele abaixou os olhos não estava mais se sentia parecia que era assim te jogando assim sabe um olhar muito diferente aí ele abaixou os olhos aí ele voltou de novo e falou assim mim mesmo diga aí que ele pode publicar onde quiser ela foi recebida em público ela não está atrelada a livros como quem diz né ele tem liberdade pode publicar onde quiser na Flama Espírita que é o jornal espírita de muitos anos de Uberaba chamar Flama Espírita e como quem diz autoridade é dele ele tem autoridade sobre a mensagem vejam bem isso é bom até para os médios para nós aprendermos porque ele falou isso é Hilário Silva que a escritor jogou a autoridade sobre o médium a autoridade é dele aí eu ainda sob o impacto daquela resposta e eu falei ah Chico então muito obrigada fiquei falando parecendo assim quando a pessoa não sabe o que que fala peguei na mão dele maquinalmente beijei como a gente sempre fazia antes de ir embora e aí a hora que eu já estava saindo com aquele impacto assim da resposta ele fez eu parecia que algo me fez olhar para trás porque logo fica ali eu dava a gente embora a sala contigo a gente sai que tem outra saída para ir para a rua eu já estava saindo olhei para trás parece que algo me fez olhar para trás tinha dado uns quatro passos aí ele olhou para mim de novo como quem diz ele me fez olhar para trás e falou assim para mim você também tem autoridade para falar então é por isso que eu falo dou testemunho acredita quem quiser sentimento de cada um a gente respeita uma pessoa que sente isso ou sente aquilo mas isso é fato nós somos testemunhos oculares aí quando nós quando o doutor Badui recebeu a resposta o nosso irmão Jarbas que tem a equipe dentro da aliança ainda falou para ele vamos vamos publicar o doutor Badui no Espírita Mineiro porque é o nosso órgão identificador do estado né o jornal Espírita Mineiro a dona Maria Filomena muito amiga do Chico imediatamente ela ficou felicíssima porque ela sempre acreditou que o Chico é Kardec e nós acreditamos com a minha mãe na família desde menina para nós não é novidade e ela publicou depois o doutor Weimar presidente da Federação Espírita de Goiás na época ele ficou muitos anos acho que duas legislaturas parece e ele publicou com o maior carinho porque também era muito ligado ele e a dona Cleusa ligados demais ali no Chico sempre visitaram e depois a doutora Marlene na Folha Espírita então esses três órgãos foram os primeiros do Brasil que publicaram depois foram surgindo muitas considerações outros que não aceitam até hoje eu leio pessoas que escrevem que as personalidades não se coadum não tem nada a ver porque a personalidade do Chico ninguém pode ser que conviveu com Kardec aí quando eu escuto isso eu falo assim interessante será que a nosso irmão a nossa irmã conviveu com Kardec assim pra saber porque nós convivemos assim agora nós conhecemos mas nós convivemos com Kardec pra fazer diferença pra falar da psicologia de um e de outro Kardec era uma pessoa extremamente que amava o povo gostava de sentar contar caso sentar lá na Sociedade Espírita de Paris contar caso falar com as pessoas sorridente não é aquela imagem que às vezes passa porque talvez de fotos antigas né de sempre muito assim exúdo sim exúdo é exúdo ele não era ele não era Canuta Abreu fala isso nas pesquisas nos estudos que as maiores pesquisas que nós temos sobre Kardec vem de Canuta Abreu sim e nós vemos que realmente é é apontos assim absolutamente idênticos não há nesse momento nenhum espírito encarnado que pudesse trazer uma obra com tanta pureza com tanta simplicidade com tanta amor com tanta profundidade do evangelho pra receber os livros de Emmanuel André Luiz de todos os espíritos como ele conheceu Deus sim então é aí essa essa mensagem fica muito clara pra nós teve outras também nós temos outras com a nossa família de pessoas que ele mesmo já tinha da minha mãe né que era muito espírita né tem um trabalho muito grande em Araxá muito conhecida né Silvia Silvia sim então nós temos aí de sacramento porque nós somos muito ligados ao sacramento da minha avó e naquela época minha avó já certo quantos anos né ela desencarnou em nós em 75 ela foi aluna de Eurípides nossa a sua avó a sua avó materna ou paterna materna a mãe de Dona Silvia sim e seu Cristiano também era espírita não papai não papai não era espírita papai tornou-se no final mas ele toda a vida mas também não era católico não era ele acreditava em Deus e tinha um trabalho enorme assim tinha um carinho muito especial com os jovens e ele foi ele foi promotor muito tempo era chave depois ele deixou a advocacia e se tornou um inspetor seccional do ensino no triângulo mineiro antes de 64 ele fundou 82 dinasos na região porque ele falou que agora ele ia trabalhar na educação ele não queria mais ser advogado ele deixou e foi e realizou e ele nunca a mamãe realizou o trabalho não é porque é minha mãe mas com a grande espírita cristã e vem cá quer dizer que a sua avó a sua avó foi estudar no colégio que Eurípides fundou a Lankardec Sacramento que era de Delfinópolis pertinho dali todo mundo levava os filhos para Eurípides na época que nós até estamos comemorando primeiro de maio ele é do dia primeiro de maio sim, verdade e a minha avó dizia que a presença de Eurípides toda vez que ela falava de Eurípides os olhos dela encheram de lágrimas que ela dizia que tinha imensa saudade do professor eles chamavam professor Eurípides e naquela época tinha os grandes médiums que apareciam no Sacramento porque conselheiram o Espiritismo aqui em Santa Maria o Sacramento depois preparando os caminhos para o Chico o Beraba o professor Chaves eles tinham um grande são espíritos que trouxeram assim tarefas missões muito importantes e naquela época no Sacramento tinha um médium muito importante não estou me lembrando o nome dele agora mas tem registrado ele dizia que quando o Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910 ele proclamou lá nesse grupo espírita da qual muitos espíritas da época conheciam ligados a minha avó e a minha mãe que Kardec tinha acabado de reencarnar e era ali e era em Minas é nas Minas Gerais mas não falou onde mas que ele tinha acabado de reencarnar então nós temos assim muitas vamos dizer assim provas que não é que necessário para dizer que tem que ficar fazendo querendo por pontos de discussão nada disso não é verdade é verdade e o Eurípides dizia poderoso é o sol da verdade ela aparece nós não precisamos ficar nos apoquentando nem querendo isso aquilo mas é verdade e se ele quis aparecer dessa forma é porque é necessário né é necessário para sua missão porque o espírito da capacidade do Chico a humildade real absoluta dele tem que ser muito grande muito grande imagina a jornada de Kardec na terra porque o próprio Emmanuel fala que Kardec foi João Rousse na história da inquisição morreu em praça pública queimado vivo né porque ele era contra a venda das indulgências é Kardec na história de João Rousse então se a gente for analisar nós ficamos assim até como é que a gente tem coragem até de falar né mas nós temos que fazer a nossa parte porque o Chico falava também se vocês estão assim com receosas de falar de evangelho porque a gente ficava pensando falar de evangelho até o Chico no abacateiro cada um tinha dois, três minutos para falar a gente ficava imaginando e uma colega nossa e nós participávamos né eu falava nossa mas é muita ousadia abre o evangelho nós falava até do Chico o evangelho meu Deus eu ficava assim meio impactada com aquilo né e ele ninguém falou nada com ele mas chegando um dia perto despedindo ele falava assim não precisa ter medo de falar do evangelho é só falar com o coração aí eu falei eu falei para o povo essa amiga eu falei não podemos pensar muito aqui não porque pensou ele ia pensar mesmo e acabou não mas o Chico não ia pensar muito né mediunidade tinha essa capacidade o homem circulando ele fala muito bem dessas questões o homem vai ter uma capacidade de mediúnica de interagir com o outro que nós nem imaginamos o Chico é muitos séculos e séculos da nossa frente né e ele sabia assim ele lia tem muita gente que pode contar essas histórias de estavam lá no fim da fila falando às vezes um assunto chegava até dele o Chico falava pois é meu irmão você está falando assim assim mas é isso tem fatos assim acontecia e a pessoa ficava completamente sem resposta é por isso que nós estamos dizendo nós não sabemos quem é Chico Xavier eu tenho eu por tempo eu não sei porque as lições que ele deixou são muito além da nossa capacidade sabe de evangelho de amor de paciência é muito além muito além nós nos sentimos assim muito pobres assim espiritualmente falando pra gente poder falar mas algo sempre quando eu me lembro do Chico ele falava assim vamos trabalhar vamos falar porque se a gente também não trabalhar também não aprende também não vai porque de evangelho isso ele falava uma vez numa reunião lá da nossa no abacateiro ele falava assim mas se nós formos esperar ser bons e perfeitos pra falar do evangelho então ninguém vai porque não tem ninguém vai ninguém vai perfeito é só Jesus nós temos que falar e ter então aí animava o Sônia o Sônia Sônia você traz essa fala aí e eu acho que serve de reflexão de exemplo pra todos nós nós estamos acostumados a queremos fazer o caminho inverso nós queremos sair do Cristo né ao homem de Nandertal ao primata vamos dizer assim ao início de tudo da civilização mas é esse caminho que você traz que é o correto pra que a gente saiba que qualquer forma de amor vale a pena é a gente sair dessa completa ignorância na qual somos criados e nessa ascensão enquanto espírito e você traz aí maravilhosamente bem esse exemplo de vida que é Chico Xavier e eu fico feliz só pelo simples fato de estar num mesmo século onde viveu esse espírito de escola chamado Chico Xavier imagine quem conviveu imagine quem conviveu né e hoje a gente eu vou passar pra vocês fazerem as considerações nós ficaríamos aqui até mais tempos né até mais tempo devido a riqueza do assunto e dos detalhes que você traz mas eu vou passar aqui a Rose pra ela fazer as considerações e depois vou tornar a palavra a você minha amiga Sônia e já vou agradecendo pela riqueza e dizer logo viu foi nosso amigo Luiz Carlos lá da Almeu e né através do próprio Femeu né do festival de música lá de Uberaba e não é à toa que nós estamos aqui reunidos então eu fico grato a ele e grato a você dizendo logo de antemão e outros convites virão nessa parceria Minas Gerais Bahia Mundo né e aí eu passo a voz a fala pra minha amiga Rosiane hein eu tô eu tô muito agradecida muito grata pela oportunidade de estar bebendo nessa fonte é e assim não tem como a gente descrever em palavras quando estamos realmente emocionados é diante da pureza e você traz como Chico viveu e como é você aprendeu com ele e eu fico imaginando as cenas dos apóstolos com Jesus estamos aprendendo é quando quando os apóstolos é quando Lucas ia perguntar que Lucas não viveu lá com Jesus à época e ele perguntava Ávido como era Pedro conta como você viveu Maria como era e aqui é a mesma coisa gente eu pude ir assistir Chico em 1986 e até hoje eu gravo na memória aquelas cenas e então assim é muito grata muito grata por você estar trazendo isso de Chico para nós eu já ia perguntar sobre como era as reuniões do abacateiro aí você falou como era um pouquinho ia perguntar também como era como é que foi como estavam sendo os encontros dos amigos mas estamos chegando ao fim e é muito obrigada muitíssimo obrigada pela sua doação hoje em nos trazer é tudo eu que agradeço para nós uma alegria podemos participar aqui com os nossos irmãos fiquei feliz em conhecermos entendeu é gente fica vontade essa emoção é lícita é lícita mas é que a gente também se sente como se diz eu me sinto muito pequena de verdade porque o Chico é muito maior é uma coisa de expressão extraordinária mas eu acho que a gente tem que falar um pouco porque muitos às vezes não conhecem não tiveram essa oportunidade de ver assim mesmo como ele era ali no dia a dia e isso traz muitos ensinamentos para os outros para eles verem que não é eu falava não é tão difícil seguir Jesus mas eu pensava assim para ele porque a gente tem muitas qualidades dizer muito evangelho para seguir mas ele veio nos ensinar veio nos ajudar a entender Jesus ele veio nos ajudar a entender Jesus com certeza ok Sônia eu queria agradecer aqui a todas as pessoas eu eu queria poder citá-las todas aqui que disseram as suas palavras de carinho de agradecimento por tema tão tão apropriado e tão rico trazido por você e minha irmã que Deus ilumine sempre a sua caminhada a sua família todos os seus familiares todos que lhe circundam e que você continue sendo esse ser de luz esse ser abençoado discípula de Chico Xavier por assim dizer não sei se é discípulo ou não mas estou tentando muito obrigada gente obrigado muito importante a divulgação espírita hoje o Brasil precisa de mais nós estamos necessitando de evangelho de amor o Brasil é o coração do mundo é a pátria do evangelho e nós precisamos divulgar o espiritismo que o espiritismo é que vai trazer a luz para todos nós com certeza o que nós temos vocês estão fazendo ok vou obrigada então tchau um abração a todos Rose muito obrigado prazer em conhecê-los prazer nosso noite de luz nada tchau 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 Obrigado.